E aí galera, aqui é o Yang e eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends E sim, mais um vídeo de novos campeões aqui, porque a Plarium trouxe um monte de campeão novo, né? Mas também eu quero falar tudo sobre o link de indicação, o novo sistema do link de indicação que tá vindo aí Além de um novo promo code, sim, temos dois promo codes, um seguido do outro aí, sei lá o que tá acontecendo Mas esse patch agora tá aí vindo enorme, né? Se você não viu aí o vídeo de ontem Falando sobre todas as coisas do patch 5.8 que vem amanhã já, junto com a fusão Então, assiste lá e depois vem pra cá, porque daí aqui você completa todas as informações pra saber todas as novidades, beleza? Então sem mais delongas, vambora pro vídeo Beleza galera, estou aqui na minha conta pra falar de promo code, tá? Então vamos pro promo code aqui, que eu sei que é o que vocês estão aí querendo Então vamos lá, promo code aqui, novo promo code, tá galera? Então a gente teve um promo code há uns dias atrás, que eu acho que deve estar funcionando ainda Que é o RAGE SUMMER GIFT, que eu falei há uns diasinhos atrás aí E, ah, contem talvez? É, e agora a gente tem o DREAM TEAM O DREAM TEAM, ele é o novo promo code que veio, que a Plarium lançou aí Então, DREAM TEAM aqui, vamos ver o que vai dar Tô aqui na minha conta principal, né? Não tô mais no teste 7 Já já eu entro de novo Então o DREAM TEAM aí, deu bem pouquinha coisa, né? Bem mixariazinha, mas pelo menos é de grátis Melhor do que nada Sendo de grátis, a gente gosta Vai ajudar aí pra quem quiser fazer a fusão Vai ajudar a farmar quem não quiser fazer a fusão Então tá aí, DREAM TEAM, tá? Aproveita o promo code aí Muito bem, estamos no teste 7 agora Pra mostrar pra vocês então sobre o novo Convidar amigos aqui, né? O novo link de indicação, galera Então como vocês podem ver aqui O link de indicação, novidades aqui, tá? Então, galera, presta atenção que eu vou explicar É meio complexo, tá? Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Olha só, pra começar Já vou tirar a dúvida master aqui Pra quem já tem 3 amigos Que já entraram com o seu link de indicação Agora você vai ter que conseguir mais 3 amigos, tá? E esses 3 amigos vão entrar aqui Pra quem não sabe como é que funciona o link de indicação, galera Você tem que clicar aqui Ele vai te dar esse link aqui, ó Obter link de indicação, tá? Você clica aqui e você vai gerar um link Esse link você vai mandar pra pessoa A pessoa, ela não pode ter Red Shadow Legends No celular dela, se ela for instalar no celular Nem no computador, se ela for instalar no computador Então pode ter nem o Plarium Play Não pode nunca ter baixado ali, tá? Então tem que ter essa questão aí Por quê? Porque dessa forma, a Plarium se certifica De que é um jogador novo Então ele vai ter que... Por exemplo, se ele é um jogador que já teve uma conta, né? Às vezes ele tem o Red Shadow Legends baixado no computador Ele... ou se você quer fazer uma segunda conta Pra fazer isso aqui, você tem que deletar o seu... O seu Plarium Play do computador, tá? Se você vai fazer, por exemplo Você pode fazer, às vezes, pelo Bluestacks Se você sabe o que é o Bluestacks Não vou explicar hoje como é que faz pra usar o Bluestacks Já tem um vídeo aqui no canal Se você procura aí Bluestacks, você vai encontrar, tá? Bluestacks, então você pode usar no Bluestacks No Bluestacks, inclusive, você pode criar várias instâncias diferentes E cada instância, ela conta como um celular novo Então você não precisa nem apagar nada Fica bem facinho de você criar contas novas E você precisa criar a conta num device que nunca tenha tido o jogo, né? Mas depois você pode jogar normal Então você pode, por exemplo, criar a conta num device Que você nunca tenha tido o Red Shadow Legends Ou que você tenha apagado, etc, né? Num Bluestacks da vida ali Guarda o e-mail e a senha Depois vem e joga no computador Aqui no canal tem também vídeos de como jogar mais de um Red Shadow Legends no computador Como abrir mais de um Red Shadow Legends no computador Eu, por exemplo, tô sempre com os dois abertos A conta principal e a conta free to play, beleza? Então passado isso, galera Se você já tem os três amiguinhos ali Você vai ter que fazer mais três amiguinhos, tá? Se você só tem um ou dois Eu não sei o que vai acontecer Talvez vai ser um ou dois Você ainda precisa conseguir o terceiro pra liberar esse outro aqui Mas eu acho que não, galera, tá? Eu acho que quem nunca fez Nunca teve amigos através do link de indicação Vai agora substituir o que era antigamente E era melhor do que eu imaginava Porque a gente continua ganhando o Fragmento Sagrado aqui O que é maneiríssimo, né? A gente continua ganhando o Fragmento Sagrado aqui Mas agora a gente tem dois campeões juntos Então olha só No nível 10 Se você tiver três amigos que consigam nível 10 O que é super fácil, gente Nível 10 é pra conseguir, sei lá Duas, três horas de gameplay Nível 10 Você ganha um épico, tá? Eu particularmente O que eu vou fazer? Como pra mim já teve muita gente que me ajudou com o Referral Link O que eu vou fazer? Eu vou criar três contas Na minha Linkados com o link da minha Free to Play E essas três contas linkados com o link da minha Free to Play Eu vou ganhar esse épico aqui, tá? De novo Eu não tenho certeza se a pessoa precisa completar Aqueles level 50 dos três amigos de antes Pra poder liberar esse aqui Se for assim vai ser mais complicado Mas ainda assim Pode ser que seja uma possibilidade De qualquer forma, galera Se assim que você liberar isso aqui Três amigos chegando no nível 10 Você libera esse épico Aí você vai falar Ah, Ian, é só um campeão épico Calma lá, deixa eu te mostrar esse campeão épico daqui a pouco Aí você vai se impressionar, tá? Daí aqui vai continuar a mesma coisa No nível 20 Então na verdade aqui a gente perdeu os 200 de energia Mas a gente ganhou um campeão épico Que é bem legal Então aqui a gente tem três dias de XP extra Fragmento vazio Livro épico Que nem antes E o livro sagrado no nível 50 E quando completar esses três Ganha mais um livro sagrado, beleza? Descendo aqui Quando você terminar esses três amigos aqui E esses três amigos chegarem no nível 50 Então esses três amigos tem que chegar no nível 50 Você vai desbloquear mais três E esses outros três amigos aqui Você vai ganhar daí Lá no nível 40 Um campeão lendário, galera Tá? E ainda por cima você vai ganhar mais um fragmento aqui E olha só que legal Depois que esses seus amigos chegarem no nível 50 Você continua ganhando prêmios O que não aconteceu aqui antes Tá? Então você continua ganhando prêmios Cada prêmio desses daqui A partir do nível 51 Vai adicionar nessa barra aqui em cima Quando eles adicionarem 25 levels A essa lista aqui Você vai ganhar aí Essa skin Pra essa primeira campeã Quando você chegar A 195 Você vai ganhar outra skin Pra essa campeã E pro lendário Tem uma skin Que você ganha aqui Quando todos os seus Amigos lá da frente Né? Esses daqui Que te deram o lendário Fizerem o nível 50 também Você vai ganhar Uma skin Pro campeão lendário Tá, galera? E que na minha opinião É iradíssima Bom, o que que tem aqui também? Vai ter daí Minério do Carlos Vai ter frango E aí vai ter 3 lendários Lá na finaleira Beleza? Achei isso aqui muito massa Dá uma cara nova E sinceramente Eu quero muito Esses campeões aqui Vocês vão ver o quão quebrado ele é Vamos pra lá agora Beleza, galera Estamos aqui Eu vou começar pelo lendário Porque na minha opinião Tudo buga Quando tu adiciona o épico Tá? Vamos lá, olha só Cronan aqui então Habilidade de 1 dele Ataca o inimigo 2 vezes Cada acerto tem uma chance De 30% de aumentar A duração de um malefício Aleatório no alvo Em um turno Então interessante Nada assim super Super surpreendente Pra chefe de clã Interessantinho Legal Tu vai aumentar ali A duração dos malefícios Mas não é lá a grande coisa Quando a DJ Marcia Que é a outra campeã Tiver no time Ele Cada acerto também Aumenta a duração De quaisquer malefícios Queima a vida no alvo Em um turno Tá? O que que acontece aqui? Essa habilidade Que ela é simples Nada demais Mas é legalzinho Aumenta a duração Dos malefícios Queima a vida De outros Dois malefícios Se tudo der certo Com a habilidade de 2 Olha só Ele ataca 3 vezes aleatoriamente Tem uma chance De 80% 100% Quando ativar com livros De instantaneamente Ativar quaisquer malefícios Queima a vida Em cada alvo Por esse campeão Com 10% da vida Dele Pra cada malefício Queima a vida Ativado por essa habilidade Então Isso aqui me lembra muito O ninja O ninja tem uma habilidade Que é basicamente igual Só que o ninja Ele coloca o queima a vida Na mesma habilidade Que é um pouquinho mais interessante Além de que a do ninja É a cada 3 turnos Isso aqui é a cada 4 turnos Aí você vai falar Nossa, esse campeão Nem parece tão bom Ataca 3 vezes aleatoriamente E tudo mais Calma, galera Calma Respira que vai ficar absurdo Vocês vão ver Na habilidade 3 Ele tem queima a vida em área Por 2 turnos 100% de chance 3 turnos de tempo de espera Muito legal E ele preenche o medidor De turnos desse campeão Com 15% Por cada queima a vida Colocado por essa habilidade Então pensa assim Na aranha Ele vai botar isso aqui E ganhar um turno extra Ponto Já é animal Isso aqui já é muito legal No CB ele vai botar o queima a vida E vai ganhar 15% de medidor de turnos Bem interessante também Que é chato pra gente turnar O time aí Mas é bem legal E tem outros usos Que você pode pensar Isso aqui Por exemplo Se você usar ele pra dungeons Tudo mais Ele vai estar sempre ganhando Cara Bater um time normal De 5 inimigos Instantaneamente Ele vai ganhar 75% De medidor de turnos É extremamente forte Agora vem a passiva Olha só Presta então A cada 10 vezes Que as habilidades ativas São usadas em batalhas Por campeões inimigos Ou aliados Esse campeão ativa instantaneamente Uma habilidade De leite do Berserker Que é a habilidade 2 dele Que provavelmente vai bater Um absurdo no CB Isso acontece a cada 5 vezes Que as habilidades ativas São usadas Se A DJ Marcia Estiver na mesma equipe Aliás Rog Obrigado pelo nome DJ Marcia É muito melhor Do que esse troço aqui Impronunciável Cara 5 vezes Então deixa eu falar Para vocês Pensa no chefe do clã No chefe do clã Você vai fazer o que? Você vai bater com essa habilidade Aí todos os seus aliados Vão tomar um turno Então já são 5 turnos Aí essa habilidade Que vai ativar Porque você vai estar Com a DJ Marcia no time Essa habilidade aqui Ativando mais uma vez Você vai estourar mais 3 Queima vidas Aí o que vai acontecer? Se você está em uma composição 2 para 1 Todos os seus aliados Vão bater mais 5 vezes E não é bater É usar qualquer habilidade ativa Usou a habilidade ativa 5 vezes Essa habilidade que vai Então assim Só de cara Já estourou 3 vezes Essa habilidade aqui Agora olha só O efeito ativo é Se a DJ Marcia estiver na mesma equipe Revive esse campeão 50% da vida E um medidor de turnos Com 50% quando for morto Agora eu tenho uma dúvida Com essa habilidade aqui E infelizmente A Playa não nos deu Esse campeão Para testar no test server Não sei porque diabos Eles não nos deram Esse campeão aqui Para testar Mas eu tenho uma dúvida cruel aqui Quando Os seus campeões Contra-atacam Eles contra-atacam Usando a habilidade 1 Que é uma habilidade ativa Se todos os seus campeões Contra-atacarem Você vai ter 5 usos Das suas habilidades ativas Dos seus aliados E isso dá Mais um estouro Dessa habilidade aqui Aí você pode botar No seu time Um ataque de aliados Entenderam? Entenderam Onde é que eu quero chegar? Bom Calma que isso aqui É só o lendário Nem interagimos Com o campeão épico ainda Tá? Além disso Ele tem aqui Uma aurazinha legal Os status deles Estão ok né Nada demais E ele tem a skin Aquela skin Se todos os aliados Seus amiguinhos Completarem 50 Level 50 E olha que skin Animal que ele tem Cara Muito da hora Muito da hora Eu achei essa skin aqui Muito Muito da hora Tá? Muito massa mesmo Bom Vamos para a campeã épica Porque senão a gente vai perder O dia inteiro aqui nesse vídeo DJ Marcia Então é DJ Marcia aí Que nada mais é do que A vilã Dos Power Rangers Né? Mas enfim Vamos lá A habilidade dela aqui Ataca o inimigo Tem uma chance de 50% Quando tiver com o livro De colocar o malefício de dormir Inútil na minha opinião Mas enfim Se o Conan estiver na mesma equipe O malefício de dormir Foi resistido Ou bloqueado Coloca o malefício De diminuir velocidade De 30% Por dois turnos Esse malefício Não pode ser bloqueado Tá? Estranha essa habilidade Achei meio blé Que nem a habilidade 1 Do Cronan Mas vamos lá A habilidade 2 Cura um alvo aliado Com 30% Da vida máxima dele E preenche o medidor de turnos Dele com 30% Então bem interessante É um boost medidor de turnos Para pelo menos um aliado Né? Se essa habilidade For usada no Cronan O Cronan vai ativar Instantaneamente O Delete do Best Derker Que é a habilidade dele De estourar Queima a vida Então assim Você já tem Todas as cadenas de estouros E aí quando for a vez dela Ela usa essa habilidade nele E ativa Mais de uma vez E como isso aqui É uma habilidade ativa Conta também Para as habilidades Tá? A habilidade 3 dela Revive todos os aliados Com 30% da vida E um medidor de turnos De 30% Então isso daqui E essa cura aqui São principalmente O que eu quero Na minha Free Show Play Por exemplo Revive todos os aliados 5 turnos de tempo de espera É muito bom galera É muito o que eu tô precisando Os status dela São muito legais Agora presta atenção Nessa passiva galera Olha isso Quando um aliado Usa uma habilidade ativa Qualquer habilidade ativa Tem uma chance De 20% De diminuir o tempo de espera Dessa habilidade Em um turno Isso aqui é 3 turnos de tempo de espera Você vai falar assim Ah Yang Mas ela vai fazer isso Daí ela tem que tomar 3 turnos Para ela poder ativar isso de novo É Mas com 3 livros Isso daqui vai cair para 0 turno de tempo de espera Ou seja O set de reflexo Que é um set de 4 peças Difícil de conseguir Ele vai fazer com que O seu campeão tenha 40% de chance De diminuir o tempo de espera De uma habilidade ativa Na hora que ele usar A DJ Marcia Passivamente Ela tá ali no time Instantaneamente Todo o seu time Ganha meio set de reflexo Agora você faz assim Você coloca O Cronan Num set de reflexo Num time 2 para 1 No chefe do clã E aí ele vai ativar A habilidade 2 dele Um quadrilhão de vezes Porque além de ele estar Com set de reflexo Ela é basicamente O próprio set de reflexo Aí você tem o negócio Do contra-ataque Aí você tem essa habilidade Que ativa também Cara É um negócio É muito bizarro É muito bizarro Assim Não é extremamente quebrado Porque provavelmente O seu queima-vida Vai acabar Então ele teria que parear Com o vizir Por exemplo Eles vão ser chatos de tunar Porque essa habilidade Que dá 30% de medidor de turnos A habilidade dele também Dá 15% Então tem várias tretas Que são meio complicadas Talvez eles nem sejam bons Para a chefe do clã Mas é engraçado A mecânica deles É muito legal E eu achei super bacana Se você botar eles dois Numa dungeon Cara Naturalmente Ele vai botar os queima-vidas Ele vai ficar batendo Três vezes aleatoriamente Mas são tantos hits Que é bem provável Que ele vá passando o carro Por tudo que esteja pela frente Tá E o legal de dar dano Através de queima-vida É que você não precisa De equipamentos muito fortes Agora de novo Vou repetir Eu quero muito Essa campeã aqui Na minha free-to-play Além disso Ela tem uma aura De todas as batalhas De 20% de defesa O que é bem interessante Os status dela Estão muito Muito fortes E ela tem skin também Como a gente viu lá A skin dela Eu achei ela legal Eu prefiro a outra skin Mas eu achei a skin dela aqui Bem, bem bacana Clãs São campeões assim Principalmente o lendário Ele é dificinho de conseguir Eu queria muito Que a Plara Tivesse dado esses campeões Para a gente testar Mas enfim Eu achei ele dificinho de conseguir Mas ele é muito bacana Eu achei ele muito interessante A gente queria muito Dar uma brincada com ele Aqui no Test 7 E a última coisa Que eu queria mostrar Para vocês aqui hoje Galera Era aqui A skin Da Madame Series Galera Eu vou mostrar a skin Feia primeiro Para vocês Para começar A Madame Series Já tem uma skin Natural Muito, muito maneira Uma das mais maneiras Do jogo Na minha opinião E ela vai ganhar Duas skins Nesse próximo patch Vou mostrar para vocês Obrigado Plário Por ter dado a skin Feia Sendo a skin Mais cara E mais difícil de conseguir E a skin Bonita A outra Na minha opinião É lógico Cada um tem a sua opinião Sobre o que é feio Ou bonito Então Essa skin Aqui para mim Ela é bem sem gracinha Eu achei essa skin Aqui bem sem gracinha Tudo bem O branco Fica bem maneiro E tudo mais Mas a Madame Series Branquela Humana Não Não me agradou muito Não Achei Achei muito Muito simples Eu gosto da Madame Series Elfa sombria Da noite E tal Topzera Agora Essa skin aqui Meus amigos Preparem-se Porque olha Essa skin Olha só Esses raios de luz Olha esses raios de luz Maluco A Plarium Cara Se superou Essa skin aqui Tá muito animal Ela tem A skin chama Skin infernal Mas ela tem toda uma aura Meio dracônica Assim né Ela tem o olho do Sauron Ali no cajado Cara Muito Muito da hora Eu com certeza Absoluta Vou correr atrás Dessa skin aqui Quando vier Beleza Bom galera Se vocês não viram O vídeo de ontem Assistam o vídeo de ontem Pra vocês verem Sobre os novos campeões Que estão vindo aí Sobre o patch E não esqueçam Vai ter spotlight De vários dos campeões Aqui Na live de ontem A gente testou Vários campeões A gente testou O castorzão aqui Do No CB A gente testou O campeão épico da fusão Vai ter um campeão épico da fusão Que vai ser bem bacana Tá Que é esse cara aqui O nosso amigo aí Fumante do câncer de pulmão E a gente testou também O campeão mais quebrado Que tá vindo aí Nesse patch Que é o Theodore Muito Muito forte Solando dragão 25 em 50 segundos Absurdo Galera Absurdo mesmo Tá Bom Vai ter spotlight De toda essa galera aqui Eu quero que vocês deixem aí Pra mim nos comentários O que vocês acharam Que foi o mais irado Que tá vindo no patch De amanhã Beleza Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Qualquer coisa Deixem aí nos comentários Vou ficando por aqui Ver vocês no próximo E tchau 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 Tchau